Nossa homenageada é a jornalista Anny Lotherman. Ela já é cliente do nosso escritório, então a gente fez um espaço bem linkado com o tema desse ano, que é o Meu Lugar. Então a gente criou um ambiente que ela pudesse relaxar nos finais de semana, rever os amigos do Rio de Janeiro, porque hoje ela mora em São Paulo, e pudesse recarregar as energias para o trabalho. Então a gente criou um espaço que é a cara dela, realmente. Ela gosta muito de móveis de design e muito de obras de arte. É uma coisa que ela admira bastante, coloca muito nos projetos que a gente trabalhou com ela. Então eu acho que realmente está a cara dela. A gente trabalha com uma concepção de que sempre o espaço deve refletir a personalidade do morador. Eu acho que a gente procura ter uma sensibilidade de acolher os sonhos, transformar aquilo tudo em realidade, para que a pessoa se sinta realmente no seu ambiente, no seu lugar. Mas então eu acho que o tempo foi Trust and CarDER com uma experiência,